Márcia, por favor, querido. Grupo de Estelho de Capoeira, amanhã uma manifestação aqui no centro da cidade, pela paz. Amanhã nós vamos fazer às 10 horas da manhã, na Felipe Schmidt, aqui em frente à URS, Capoeira pela Paz. Como teve o caso lá no Rio, qualquer acidente lá no Rio, e tá acontecendo em todo mundo, né? Então a Capoeira pela Paz no mundo. Então quero convidar a todos, amanhã às 10 horas, ali na Felipe Schmidt, em frente à URS, vai ter uma grande roda, vai ter vários alunos e várias habilidades, vai ter crianças de 12 anos em diante. Que horas vai ser? Às 10 horas da manhã, um grande evento de Capoeira pela Estelho de Capoeira. Valeu, Mestre Manso, tem que ser rápido, senão eles cortam aqui. André Calibrino, Mestre. André, você que é do samba, o que a capoeira tem a ver com o samba? A capoeira veio do samba ou o samba que veio da capoeira? O samba veio da capoeira, sem dúvida nenhuma, na parte rítmica e até uma história interessante. Antigamente, nas escolas do samba no Rio de Janeiro, os capoeiristas desfilavam de baiana com a navalha amarrada no pé. Eles vão pensar que foi ensaiado, você não treinou falar isso e veio aqui tomar uma purezinha e comer um pastel? Tá traindo e todo mundo acha que só bebe chope? Hoje é sexta-feira, né? Preparar a glicose, né, compadre? Depois das seis, abre a porteira. Fala, vizinho, tudo bem? Como é que tá? Tudo ótimo, tudo maravilhoso. Pra mim é uma satisfação muito grande ser entrevistado por sua pessoa. Calma, eu conheço você e linda a sua infância, você sabe disso. Pois é, linda. Parece o Rubão, aquele cara goleiro do Metropói do Havaí. Conheceu o Rubão? Sim, muito amigo, muito amigo. Olha só, só está aqui, vizinho, aqui, que menina bonita. É sua filha? Sim, minha filha, é. Minha filha única, Bruna. Universitária. Mostra aqui, Bruna, olha só que coisa. Parece a Luana aí, Daniel, parece a Luana. Fala aí, quero ver, tudo bem? Costuma vir aqui sempre comer um pastelzinho. Envergonhada que dói, envergonhada que dói. Cadê o cara lá? E aí, qual é o recado que tu quer mandar? Tu tá fazendo o que aqui? Tu quer mandar o recado pra quem? Isso, na verdade eu gostaria de mandar o recado, avisar que a Agência Sagarana, que é a melhor escola de atores hoje de São Paulo, abriu sua filial aqui em Florianópolis. Hoje temos nos nossos elencos vários atores globais, né? Já estamos na ilha. E o que é que faz? O pessoal quer participar, o que é que faz? Na verdade é só entrar em contato conosco, no site www.agência-sagarana e nosso telefone, 3225-6563. Você é modelo ou ator, entra em contato conosco. Valeu, querido, vamos pra capoeira aí. Olha só que coisa mais linda. Alô, como é teu nome? Tá, filho. Vai lá, quer ver, tu sabe pular capoeira, sabe? Vai lá. Pequenininho, filho do mancha.